Então, nós vimos uma operação a bafa sem precedentes para que o laptop do Hunter Biden, bombástico, fosse esquecido e tratado como teoria da conspiração por reacionário maluco e oportunista. O Rupert Murdoch apoia o Trump, é um tabloide, óbvio que isso é fake news. Todo mundo repetindo a toada. Os mesmos que ficaram mais de dois anos martelando na história do conluio do Trump com os russos. Ali não precisou do zelo, do rigor, da cautela, da espera, da checagem. Ali era fato. Fato. Pediram um impeachment e aprovaram com base nessa espuma que se mostrou um hoax produzido pelo próprio Partido Democrata, que foi aquele dossiê no início. Gente ligada à Hillary. Vocês estão brincando, mas procurem quase tudo que é cena do crime, você vai ver ou a impressão digital do Soros ou da Hillary. Até na cela do Jeffrey Epstein eu imagino que possam encontrar isso. Na corda que ele usou para se enforcar. Um lençol. Mas vamos lá. Isso aqui que eu mostrei foi uma reportagem enorme do New York Times, do jornal eco-esquerdista New York Times, a grande fonte do Guga. Oi, Guga. E olha o título. Hunter Biden paid tax bill, but broad federal investigation continues. Ou seja, ele é tão bonzinho que ele pagou as dívidas que ele tinha com o fisco, com a Receita Federal, o IRS. Mas as investigações continuam. Essa é a chata. Isso numa reportagem gigantesca foi o que o New York Times achou que merecia o destaque para virar manchete. Lá no parágrafo 24, no parágrafo 24, sim, eu contei. Lá no parágrafo 24, solta a reportagem, como quem não quer nada, a informação de que o laptop é verdadeiro. E várias fontes confirmaram. Bum. Cabum. A bomba explodiu de novo, mas agora é tarde, né? Como quem não quer nada, o maior jornal dos Estados Unidos admitiu que o laptop era verdade. Sem destaque. Imagina uma coisa dessa. Qual seria a chamada correta, né? Laptop de Hunter Biden era verdadeiro. Essa é a manchete. Pô, não precisa ter feito jornalismo para isso. Aliás, é o contrário. Eu não fiz, por isso que eu daria essa manchete. Já o Guga provavelmente acompanharia o New York Times. Oi, Guga. Então, é vergonhoso. E isso é muito grave. Isso mostra que nós temos uma imprensa que não é mais imprensa, que não faz jornalismo. É militância pura. Militância democrata. É um departamento de marketing. Uma assessoria de imprensa do governo. É muito grave.